Shadow the Hedgehog vai ganhar um novo quadrinho, no caso, no Japão, vai ser o mangá do Shadow. Isso aqui é maneiro demais porque a produção de quadrinhos do Sonic é muito forte aqui no lado mais ocidental. No Japão já teve mangás do Sonic, mas essa aqui é a primeira vez que temos uma coisa focada no Shadow, pelo menos estamos sabendo disso agora. Eu tenho aqui alguns quadrinhos comigo, cara, e eu vou te falar que a qualidade desses quadrinhos são muito bons. Se o mangá no mínimo conseguir ser nesse nível, mostrando aqui a história do Shadow, e ainda mais por ter uma certa aproximação com a Sega japonesa, é muito provável que pegue não só a origem dele, mas possa expandir. Não temos informações sobre como será essa história, mas se tratando do Shadow, eu espero que no mínimo seja arcos que contem com ele, antes do Sonic Adventure 2 e até o final do Sonic 2006. Um novo gamer completou um recorde. Literalmente, ele juntou 444 videogames em uma única TV. Isso aqui é o sonho de todo gamer, e esse carinha aqui, bem abençoado, conseguiu fazer isso. E claro, ele fez uma mutreta inacreditável porque televisão é difícil ligar vários cabos em um só, então ele tem que fazer muita gambiarra juntando conectores, adaptadores, switches externos pra poder ligar em um único HDMI. Sabe o que eu acho mais legal? A matéria tá viralizando aí, e o jogo que ele tá jogando na sua televisão, meu amigo? É ele, o Sonic. Aí sim eu vi vantagem, hein, mano?